O amor que não é um fim, o amor que é um meio. Boa noite, Angel. Obrigado por um outro dia no céu. Só um abraço para acabar este dia perfeito. Antes de você spread suas esclaves e voces. Boa noite. Angel Until we meet again here in heaven And may your kiss be just as sweet As you are Good night, angel Good night Good night Good night